Os sonhos são uma parte fascinante da experiência humana. Eles podem ser uma fonte de inspiração, medo ou simplesmente diversão. Vamos explorar alguns dos sonhos mais comuns e o que eles podem significar. Muito bem, boa noite você que acompanha o canal Sonhos e Visões. Bom dia, boa tarde, não sei que horário você está assistindo. Estamos mais uma vez com um vídeo novo no canal. Se você está chegando pela primeira vez, muitas pessoas estão chegando ao canal Sonhos e Visões. Muito obrigado, obrigado mesmo. Todos esses que estão passando aqui também acompanham o canal Sonhos e Visões. Lembrando que você pode se inscrever, não deixe de se inscrever no canal Sonhos e Visões. Acione o sininho para receber aviso de novos vídeos. Seja aí participante, escrevendo o teu sonho também. Porque quando você escreve o teu sonho, a gente faz um print e depois a gente interpreta o sonho para você. Vamos então, sem demorar, ao sonho. Primeiro sonho que nós vamos interpretar aqui no canal Sonhos e Visões. Vamos ver aqui quem é. Acabou de enviar para mim e diz assim esta pessoa. Lembrando que eu sempre deixo em anonimato as pessoas para que elas, obviamente, fiquem à vontade. Se não for o seu caso, se você falar, João Ruth, não tem problema, pode falar o meu nome. Aí eu falo porque você já autorizou, ok? Vamos então ao sonho desta amiga. Eu estava dando banho nas minhas filhas. Quando a primogênita começou a reclamar de dor de barriga. Nisso, ela deitava no box por conta da dor. E só tive tempo de apoiar a cabeça dela porque logo vomitou. Saiu primeiro restos de cachorro quente e em seguida arroz inteiro. Eu dizia que ela tinha tido má digestão e que era para comer devagar e mastigar bem os alimentos. Acordei. Me ajude, por favor. Você vê que ela está aí angustiada, né? Me ajude, por favor. Será que este sonho, ele tem significado? Bom, quero dizer para você que sim, este sonho tem significado. E antes de falar a respeito do significado, gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo porque nós temos a plataforma Ruflix, onde você pode entrar e assistir outros documentários exclusivos para membros do Ruflix. É uma plataforma fantástica que você recebe no seu celular ou também pelo computador. E daqui a pouco eu falo mais sobre ela. Cansado das mesmas narrativas? Experimente algo novo e revelador. Esta é a nossa nova plataforma de streaming, Ruflix. Aqui você vai assistir a conteúdos e documentários exclusivos que a mídia tradicional nunca vai mostrar. Por apenas 16,90 mensais, tem acesso ao mundo de informações inexploradas e revelações autênticas. Assine agora e descubra o que está além dos limites da mídia convencional. Seja parte da mudança. Inscreva-se hoje. Muito bem, esse é o Ruflix. Tem ali documentários muito interessantes. Nascidos para Morrer, Investigação Total, A Lista de Epstein. Muitos documentários que nós não podemos mostrar aqui nesta plataforma. Então, só lá no www.ruflix.com.br E lá você vai encontrar também uma aba especial para os membros do Ruflix, que serão cinco aulas de como falar em público. Você que tem dificuldade de falar em público, você vai poder, então, aprender a falar em público em cinco aulas, principalmente para as pessoas que, às vezes, comandam uma equipe, pessoas que estão interessadas em vender melhor, trabalham, por exemplo, em algum departamento, e esse departamento necessita de pessoas que falem bem, e você tem dificuldade de falar bem em público, defender uma tese. Enfim, eu tenho 35 anos de comunicação. Muitos anos nas melhores emissoras de rádio do Brasil, Transamérica, Band FM, e 20 anos de televisão. Então, com esta experiência que eu tenho, eu vou levar até você cinco aulas de como falar em público, como você apresentar um projeto. Vai ser muito legal. E essas aulas estarão aqui no www.ruflix.com.br E, se eu fosse você, entrava agora para ver como funciona o Ruflix. É muito legal, vai ser demais. Você vai poder assistir no celular, no computador, dirigindo. Dirigindo não, né? Mas dentro de um ônibus, não é? Realmente é sensacional. www.ruflix.com.br E, se eu fosse você, eu não perderia. Vamos, então, ao sonho da amiga que enviou aqui. Tem interpretação, João? Tem. Tem interpretação este sonho. Eu vou tirar aqui o fundo. Vou deixar o fundo preto. Ok? Para ficar melhor, para você visualizar melhor. O texto. Tem fundamento este sonho? Claro que tem fundamento. Eu costumo dizer que o sonho existe em um tripé. Mas, além desse tripé, uma classificação que eu mesmo coloco é que existem sonhos que são da parte de Deus. Deus entrega este sonho para pessoas para que este sonho possa transformar a vida de uma nação, transformar a vida de uma cidade, transformar a vida de um município, de um povoado. Então, o sonho dado por Deus está escrito lá na Bíblia. Tem muitos personagens bíblicos que sonharam com sonhos de Deus, de revelação, transformar uma cidade. Este sonho aqui não é este caso. Porque os sonhos dados por Deus são raros. Raríssimos. Ok? Então, qual é a outra parte? Existem sonhos do passado, onde você guarda desde o ventre da sua mãe, por exemplo, algo que aconteceu. E eles vêm aflorar justamente agora. Sem a nossa intervenção. Ok? Sonhos de preocupação do presente e sonhos com preocupação com o futuro. Eu enquadro este sonho que a amiga enviou aqui. num sonho que eu colocaria em duas partes. Os sonhos relacionados ao passado e também questões, obviamente, fisiológicas. Porque, se você não sabe, a fisiologia do nosso corpo também impulsiona os nossos sonhos. O que eu vejo aqui são dois aspectos, minha amiga, neste sonho. Em primeiro lugar, é a preocupação. Você tem no momento deste sonho, porque o sonho é uma fotografia, é uma radiografia do momento em que você sonhou. Não sei como está agora, mas no momento do sonho, você estava muito preocupada com suas filhas, com alguma coisa. Esta preocupação se refletiu no sonho. ao mesmo tempo que esta preocupação com suas filhas, você tem ou teve no passado, você também tem uma parte de fisiologia. O teu corpo estava reclamando alguma coisa no momento em que você sonhou. muito possivelmente gerado pela preocupação, gerado pela ansiedade do que está acontecendo com suas filhas. No momento que veio a preocupação, no momento que veio essa ansiedade com suas filhas, algo aconteceu dentro de você, fisiologicamente falando, que provocou os sonhos, conforme você escreve, dor de barriga, vômito, não é mesmo? Comeu cachorro quente e vomitou o arroz inteiro. Você dizia que era má digestão, que era para comer devagar e mastigar bem os alimentos. Então, a sua vida, minha querida, no momento em que você sonhou, mostra na minha interpretação que você estava vivendo com ansiedade e que é para frear esta ansiedade e viver a vida mais lentamente, conforme o seu testemunho diz aqui, mastigar bem os alimentos significa viver cada dia. Lembra que Jesus falou assim? Não andeis ansiosos por nada neste mundo, basta cada dia o seu mal. Então, portanto, este sonho, minha amiga, reflete uma preocupação. esta preocupação ocasionou, ocasionou, melhor dizendo, ocasionou aí sintomas dentro de você, dentro do seu corpo, em você, sintomas que refletiram no sonho. Dor de barriga, vômito, não é? Arroz inteiro, cachorro quente. Esses são elementos do sonho que eu coloco como acessórios do sonho. necessariamente, não que você come um cachorro quente, um arroz inteiro, coisa desse tipo, não. São acessórios que mostram uma preocupação e durante este sonho você teve uma incomodação fisiológica. Isso com certeza acontece, acontece muitas vezes, provocados, possivelmente, pela sua preocupação com essas filhas. Então, não fique preocupada, tá bom? Você mesmo escreveu aqui, me ajude, por favor. Ou seja, está muito preocupada. Não se preocupe tanto com as suas filhas, deixa a vida correr conforme Deus criou a vida. Ou seja, viva cada dia o seu dia, minha amiga. Tá bom? Então, preste atenção. Se isto faz sentido para você, minha amiga, eu gostaria que você escrevesse nos comentários aqui embaixo. Aqui embaixo você escreve nos comentários. Se esta interpretação faz sentido para você. Tá bom? Porque é muito importante ouvir de você, ou pelo menos ler, o que você achou dessa interpretação. Se faz sentido ou não. E você que está assistindo a programação, este vídeo, o canal Sonhos e Visões, quer a sua interpretação também? Escreva o teu sonho. A gente vai dar aqui a interpretação deste sonho, tá bom? Lembrando que 99,9% das interpretações que a gente faz aqui dão resultado positivo. E não é adivinhação. Eu não faço aqui adivinhações. A interpretação que eu faço é baseada na intuição, na subjetividade, principalmente naquilo que Deus me deu, que é um talento que Deus me deu e que eu levo até você aqui no canal Sonhos e Visões. Tá bom? E se você quer conhecer mais a respeito de outros assuntos, eu sugiro você entrar no www.roflix.com.br. Faça como todos estes aqui. Eles são membros exclusivos do Ruflix. Todos estes têm acesso a documentários exclusivos. E agora também, uma novidade. Cinco aulas de como falar em público. Você tem, às vezes, dificuldade de fechar o negócio. Você tem dificuldade de falar ao telefone. Às vezes, você é um vendedor, uma professora, trabalha no RH, perdeu a oportunidade de crescer no trabalho porque você não consegue expressar. Então, nós vamos ter cinco aulas aqui no www.roflix.com.br que vão ajudar você a desenvolver a sua fala. Cinco aulas rápidas, cada uma com duração de aproximadamente 45 minutos. Entra no Ruflix, você vai encontrar lá o banner das aulas de como falar em público, de oratória e eu tenho certeza que vai ajudar muito você. E se você quer ajudar diretamente, olha só, aqui tem o Pix. Você aponta a tela do seu celular, a câmera do seu celular neste QR Code. Você vai poder ajudar a gente com qualquer quantia, ajudar o canal a desenvolver ainda mais. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero você numa outra oportunidade. Lembrando que você pode escrever aí o teu sonho também. Se você sonhou, está te perturbando o sonho, não é? Você quer uma interpretação deste sonho, então vale a pena você escrever, porque ao longo dos vídeos que a gente vai colocando aqui, a gente vai interpretar o sonho que você está, de repente, se perturbando por conta dele, conforme esta amiga escreveu aqui, falando, me ajude, por favor. Tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Até mais. Os sonhos são uma janela para o subconsciente, oferecendo insights e reflexões sobre nossas vidas. Independentemente do significado atribuído, os sonhos continuam a intrigar e cativar a imaginação humana. Obrigado. 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 Obrigado.